Seja bem-vindo ao Minuto do Fuxico. No último sábado, Neymar entrou apenas no segundo tempo no empate do PSG contra o Stade Hans em 0 a 0, pelo campeonato francês. Mesmo com apenas 34 minutos em campo, assumiu o protagonismo da partida com dribles e jogadas de efeito que irritaram não somente os adversários, mas também Marco Van Basten, ídolo do futebol holandês. O ex-jogador se referiu ao brasileiro como sujo e chorão. Neymar é um verdadeiro chorão. Ele está constantemente provocando. Em um segundo ele comete falta em alguém e no outro ele se faz de vítima novamente. Você não tem permissão para tocá-lo. Eu aplaudiria se alguém finalmente lidasse com ele. É um jogador sujo, desagradável dentro de campo, declarou o ex-atleta que hoje é comentarista. Nesta segunda-feira, o também ex-jogador Neto saiu em defesa do camisa 10 da seleção brasileira e do PSG. Durante o programa, os donos da bola, o agora apresentador questionou a carreira de Van Basten em relação à de Neymar. Quem é você perto do Neymar, Van Basten? Você não é ninguém. Fez um gol contra o Milan lá. Foi um baita centroavante. Machucou o tornozelo. Mas quem é você perto do Neymar? Não é ninguém jogando bola perto dele. A sua carreira em relação à do Neymar é pífia. É fácil criticar ele. Eu já critiquei, disse. Marcado pelas críticas a Neymar, Neto não só defendeu o jogador brasileiro dos comentários de Van Basten como também afirmou que o atacante está com a cabeça boa, em meio às tentativas de outras personalidades em desestabilizar o astro. Ele, Neymar, está com a cabeça boa e com ele estando em uma fase boa. Veio o Mbappé querendo o F asterisco, 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 asterisco com ele, o holandês, o jogador do Benfica. Querem desestabilizar ele. Você, Neymar, ainda é o cara e a seleção brasileira precisa de você para ganhar a Copa do Mundo. Nessa Copa ele vai precisar estar preparado mentalmente porque os caras vão tentar tirar ele da mesma maneira que esse babaca e otário do Van Basten tentou fazer, completou Neto. Se você gostou, se inscreva para mais dicas e notícias. Se inscreva no canal.